Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje, na Voz do Brasil, você vai ouvir menos papéis, menos burocracia. Anunciados novos incentivos do governo para quem quer vender seus produtos lá fora. Presidenta Dilma diz que Plano Nacional de Exportações vai garantir emprego, renda e competitividade das empresas brasileiras. Fica mais rápida a compra de equipamentos de segurança e investimentos em ações de combate ao crime. E ainda, aumenta 30% o número de pacientes que têm acesso ao novo tratamento da AIDS. Estas e outras notícias, daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!